Gente, tem um recado para os ambulantes de Joinville, para quem quer trabalhar de ambulante. O dia de finados é só daqui a três semanas, mas a Prefeitura de Joinville já está selecionando os vendedores ambulantes que têm interesse em trabalhar no feriado de finados. As inscrições estão sendo feitas na Secretaria de Meio Ambiente, que fica na Prefeitura, bem no centro da cidade. As inscrições são para comerciantes interessados em vender flores, vasos, velas e alimentos em frente aos cemitérios e vão até hoje à tarde. Então é preciso se inscrever se você quiser trabalhar, porque tem que ter autorização. É preciso apresentar cópia da identidade, do CPF, do comprovante de residência e da carteira de saúde também. São 72 espaços disponíveis nos sete cemitérios espalhados por Joinville. Os pontos de trabalho serão sorteados no dia 18 de outubro e a autorização vai ser concedida de forma provisória. Quem for pego comercializando sem autorização pode ficar sujeito à apreensão de todos os produtos que estiver ali tentando vender, além de levar multa.